É uma luta que é de longa data, de quase 10 anos, da sociedade civil, das organizações não-governamentais ligadas à questão de direitos animais e das ativistas para que realmente a prefeitura tivesse um conselho municipal ligado à questão de direitos animais. Nós elaboramos por duas, três vezes um projeto de lei de nossa autoria, da criação desse conselho, foi dado como inconstitucional, então a partir daí nós começamos a pleitear junto à prefeitura municipal de Sorocaba que elaborasse um projeto de lei junto com a sociedade civil, junto com as organizações não-governamentais, mandasse para a Câmara o que pudesse ser discutido e aprovado. E agora a prefeitura nos mandou, agora no primeiro semestre, foi discutido hoje, foi apresentada a emenda e eu tenho comigo que antes do encerramento das atividades legislativas deste ano nós possamos aprovar esse projeto importantíssimo para a implementação de políticas públicas voltada à questão de direitos animais.